Deus é fiel, né? Mostra a tatua aí, Liminha, mostra a tatua aí, Liminha. O pessoal tava perguntando por que que você fez um golfinho no braço, Liminha. É, golfinho e reprodução, né? Reprodutor, né? Reprodutor, golfinho. E a da mão, e a da mão? E a da mão? Lima? Da família May, né? É, tá vendo? Pô, que carigrafia boa do Playboy, hein? Ele faz ali sem molde, sem nada. Free hand, free hand. É free hand. Caralho, eu paguei. Ficou parecendo o Fênix, velho. Eu gastei 100 reais na tua tatuagem. Beleza, foi um presente. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.